Música Queridos, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o professor Rafael Espeta Estamos aí mais uma vez com o assunto somatório Só que antes de começar o vídeo, vou pedir a vocês que gostam do vídeo Que deem uma curtidinha lá, escrevam lá embaixo no comentário alguma coisa E ative o sininho para poder receber as notificações, tá? E se não tiver inscrito ainda, se inscrever para participar dessa família Bom, hoje, todo somatório que eu passo aqui é um diferente do outro, né? Olha lá, hoje olha só, essa aqui que interessante A gente tem a soma 1 mais 11, mais 111, mais 1111, ou seja Um número em relação ao outro, eu vou colocando algarismo 1 a mais Até que no último número, a gente tem N algarismos iguais a 1 Então, como que a gente vai matar isso aqui rapidinho? Com aquele macete que eu já ensinei, que a gente já aplicou em dois exercícios Que é isso aqui, por exemplo, 1 A gente vai fazer 10 menos 1 sobre 9 10 menos 1, 9, sobre 9, 1 11 10 ao quadrado, menos 1 10 ao quadrado dá 100 Menos 1, 99 Quando a gente dividir por 9, vai dar 11 Aqui, o 111 Mais 10 ao cubo, menos 1, sobre 9 10 ao cubo, 1.000, menos 1, 999 Sobre 9, 111 E a mesma coisa aqui 10 elevado a 4, menos 1, sobre 9 Pontinho, pontinho, pontinho O último Eu vou até apagar isso aqui Porque vai ficar muito em cima Apaguei aqui, porque já está desanunciado Tem N algarismos iguais a 1 Olha lá N algarismos iguais a 1 Então, se a gente vem procedendo Aqui tem um algarismo 1 10 elevado a 1, menos 1, sobre 9 Aqui tem dois algarismos 1 10 elevado a 2, menos 1, sobre 9 E assim vai Tem 3, né? Aqui tem 3, vai ficar 10 elevado a 3 Aqui tem 4, 10 elevado a 4 Aqui tem N, vai ficar 10 elevado a N 10 elevado a N, menos 1, sobre 9 Então O que a gente vai fazer agora? Como tem tudo 9 embaixo A gente Bota o traço O denominador vai ser 9 Olha lá O que podemos fazer aqui de imediato? Aqui formamos uma PG, olha Progressão geométrica de razão 10 10, 10 ao quadrado, mais 10 ao cubo, mais 10 ao quadrado, pontinho, pontinho, mais 10 elevado a N Isso é uma progressão geométrica Escrevi aqui 10 Mais 10 ao quadrado, mais pontinho, pontinho, mais 10 elevado a N Eu não fiz até os 4 para economizar espaço aqui Bom, agora vamos ver quantas vezes apareceu o algarismo 1 Olha lá Se a gente for aqui até o 4 O algarismo 1 vai aparecer 4 vezes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Com sinal de menos na frente Até o N, quantas vezes ele vai aparecer? N vezes Então O número menos 1 apareceu N vezes Então a gente vai fazer aqui Menos N Tá? Agora isto aqui É uma PG Uma progressão geométrica De razão De razão 10 Como que a gente mata isso aqui? Olha lá É A fórmula da PG é A N S N é igual a N vezes Q menos A 1 Sobre Q menos 1 Deixa eu botar aqui em vermelho S N É igual a N vezes Q menos A 1 Sobre Q menos 1 Então vamos usar essa forma No lugar do A N A gente vai botar 10 elevado a N Vezes o Q Que é o 10 Menos A 1 Que também é 10 Ou seja A N vezes Q menos 1 Sobre Q menos 1 Como Q é 10 Q menos 1 Vai dar 9 9 Tem que tomar cuidado Que ainda tem esse outro 9 aqui Então isso tudo Está aqui Vou até colocar aqui em parênteses Aí tem menos N Aí traço E aqui tem esse outro 9 Está certo? Isso aqui tudo Está aqui Aí tem menos N Tá? E tem esse 9 aqui embaixo Bom, o que a gente pode fazer Para melhorar isso aí? Não é muita coisa 10 elevado a N vezes 10 A gente repete 10 e somos expoentes 1 daqui com N daqui Então vamos ficar com 10 Derivado a N mais 1 Aqui, esse menos Esse 9 Sobe multiplicando aqui com N Então, menos 9N Então, menos 9N Aí tem esse menos 10 aqui Menos 10 Sobre O que vai acontecer? Aí vai ficar esse 9 Dividido por esse 9 Pela regra do inverso Da divisão A gente repete Primeiro multiplica pelo inverso Do segundo O 9 vai multiplicar com esse outro 9 aqui Olha Um exercício assim Bem tranquilozinho A única coisa que o estudante precisa É saber esse macetezinho Que é muito importante Tá? Todo número Que tem N algarismos iguais a 1 A gente pode escrevê-lo desta forma 10 elevado a N Vem menos 1 sobre 9 Tchum Mata rapidinho Está certo, gente? Bom Espero que vocês tenham curtido o vídeo Peço que quem gostou do vídeo Escrevam lá alguma coisa no comentário Deem uma curtidinha lá Para dar aquela força para o canal Tá, gente? Eu fico muito grato por isso Fique com Deus E até o próximo vídeo